Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje mais um vídeo de comprinha, fiz mais uma compra aí pro mês porque aquela compra já deu, sobrou alguma coisa, mas já faltou algumas coisas, já comprei já pro mês todo eu vou mostrar pra vocês agora, só que eu vou mostrar rapidamente aqui os congelados pra eu poder guardar porque eles não podem ficar muito tempo fora do congelador, tá legal? então bora lá ver o que eu comprei e o total da compra quanto deu olha, o bacalhau congelado, vieram 3 postas de bacalhau, foi R$ 8,99 esse 750 gramas de bacalhau aqui, ó, congelado, tá? Vou guardar lá, já vem pegar outro 1 kg de batata pré-cozida pra fritar na airfryer, R$ 1,99 com 1 kg ela já é pré-cozida, só colocar na airfryer, então R$ 1,99 aqui, ó, grelos em folhas, foi quantos gramas? 750 gramas congelado também R$ 1,00 e... vamos ver os grelos aqui, peraí essas letrinhas aqui, gente, ó, não enxerga nem como reza brava ó, os grelos R$ 1,85 com 750 gramas de grelos, tá? ó, aqui tá a compra toda, gente, ó, a compra toda ficou em R$ 90,00 ó, a compra toda, gente, ficou em R$ 93,00, tá? já com a taxa de entrega, então agora eu vou mostrar a compra toda pra vocês um panorama geral aqui, já guardei algumas coisas no congelado algumas coisas é coisas que eu compro todo mês mesmo e algumas outras coisas diferentes daquela comprinha que eu fiz, tá? vou mostrar pra vocês, vou falar os preços o desengordurante, eu comprei um desengordurante de R$ 1,09 mas eles trocaram, veio esse outro desengordurante aqui de R$ 3,99 mas diz que eles dão a diferença, quando é pra mais, eles dão a diferença no cartão continente vamos ver se dá mesmo, porque foi R$ 2,00 a mais e o outro vinha R$ 750,00 esse aqui só R$ 500,00, bem mais caro, né? os ovos também foram trocados, mas também deu mais ou menos aí o mesmo valor eu tinha pego dois ovos grandes de uma dúzia cada e eles mandaram quatro de meia dúzia cada os ovos, então, de R$ 1,95, que foi dois, que eram dois ficou em R$ 99,00 cada caixinha dessa daqui não deu uma diferença muito grande, não então, ovos eu comprei duas dúzias de ovos arroz, eu comprei, arroz eu já comprei dois quilos de arroz porque da outra vez eu comprei um quilo só pro mês, não deu então, dessa vez eu já comprei dois quilos de arroz agulhinha R$ 79,00 cada quilo comprei uma lixívia, porque eu gosto pra lavar banheiro, tudo foi R$ 75,00 com dois litros de lixívia, ó comprei, comprei essa massa negra aqui com tinta de choco pra fazer um espaguete aí com tinta de choco que eu vi umas receitas, achei bonita quis comprar pra experimentar então, espaguete com tinta de choco R$ 1,49, com 500 gramas paloco desfiado pra fazer um bolinho de bacalhau que o paloco é como se fosse o bacalhau, né? 400 gramas de paloco desfiado R$ 2,49 R$ 2,49, então o paloco quatro caixas de fósforo que eu comprei pra acender meu incenso que não tinha, a isqueira era muito cara eu acabei comprando a caixa de fósforo saiu R$ 69,00, quatro caixinhas de fósforo barriga fumada, que é o nosso bacon comprei mais uma barriga fumada que eu gosto pra temperar feijão R$ 3,85 bife de frango R$ 2,63 bife de frango com R$ 527 gramas carne picada R$ 4,59 com 400 gramas de carne picada chuchu 1,18 gramas de chuchu R$ 2,03 espinafre já limpo as folhinhas de espinafre R$ 0,99 com não sei quanto aqui R$ 170 gramas de espinafre já limpo pronto pra consumo linguiça picante que eu gosto também pra temperar feijão R$ 0,99 cada uma e depois comprei uma linguiça continente que deve ser igual só que não é picante R$ 1,49 cada 4 linguiçinhas mandioca que eu gosto de fazer ela na air fryer saiu R$ 2,02 essas duas mandiocas grandes aqui nabiças que eu quero fazer uma receita que vai nabiças R$ 1,19 esse saquinho aqui de nabiças perninha de frango errei de novo comprei muita perninha de frango não sei nem se eu vou conseguir congelar R$ 5,09 esse monte de perninha de frango aqui que é a nossa coxa ele dá um jeito de congelar ela não cabe na nada no meu congelador rúcula R$ 0,95 também já pronta pra uso tomatinhos mini R$ 0,99 essa caixinha com 250 gramas duas máscaras duas máscaras faciais de Q10 pra fazer tratamento de rosto um serum também que eu comprei pra experimentar que também é pra tratamento de pele o serum custou R$ 4,99 vou ver depois como é que ele é e falo pra vocês se é bom tá comprei gente uma esfregona e uma vassoura porque a dona Isabel tem mas ela sempre usa também então pra eu não ficar sem que todo dia passar uma vassourinha aqui eu comprei pra mim eu paguei R$ 2,00 a esfregona e a vassoura R$ 4,96 tá mas já fica aqui porque aí pelo menos eu já vou limpando a casa todo dia pra manter em ordem porque eu falei pra vocês que eu tô no espírito de organização né farinha amido de milho que é a nossa tipo maisena também que vai algumas receitas R$ 1,59 tudo compra que vai ficar durando algum tempo tá gente feijão preto comprei quatro latas de feijão R$ 0,59 cada lata já vem pronto só temperar fermento em pó pra fazer bolo R$ 0,95 150 gramas de fermento em pó fermento flash que é o fermento de padeiro R$ 1,64 a caixinha com acho que quatro tabletinhos leite de coco comprei mais duas caixinhas pra fazer algumas receitinhas a leite de coco saiu R$ 1,24 cada caixinha os mexilhões que eu comprei pra fazer minhas receitinhas também que eu gosto bastante dois mexilhões em escabeche comprei deu R$ 1,99 cada caixinha polvilho doce que eu comprei pra fazer outra receitinha porque eu tenho polvilho azedo pra fazer o pão de queijo mas eu quis isso aqui que eu vou fazer uma outra receita também de um outro um outro negocinho que eu vi e eu vou mostrar pra vocês daí vamos ver se dá certo então polvilho doce R$ 2,39 sal marinho errei peguei esse sal aqui acabou vindo sal grosso eu não gosto não sei o que que eu vou ter que fazer isso daqui vou ter que moer ele eu não sei porque não vou assar o grosso pra cozinhar mas veio ele fazer o que sal marinho R$ 21,00 e cada saco R$ 10,00 bom gente então a compra foi essa deu R$ 93,00 o total como eu falei pra vocês vai faltar ainda alguma coisinha que é frutas que eu gosto de comprar aqui no mini preço vai faltar algumas verdurinhas também no final mas quando estiver chegando no final do mês também faltam umas verdurinhas que sempre vai vou comprar ali também e o que faltava eu vou comprar ali porque é pertinho mas eu quis fazer essa maior aqui pra não ficar indo voltando com o carrinho de feira quem fica acaba ficando pesado então já agora o continente entrega fica bem mais fácil então essa foi a comprinha deixa aí se vocês acharam caro barato eu achei que dessa vez até gastei menos e veio bastante coisa mesmo porque são coisas que vai dar aí pro mês todo ainda vai sobrar pra outros meses bom eu deixo um grande abraço pra você deixa aqui no comentário se você achou caro barato deixa seu like se inscreve no canal e te aguarda em mais vídeos ainda aqui em Belmonte tá legal? tchau gente e até o próximo vídeo agora tem que dar um jeito de ver como é que eu vou fazer pra caber coisa nesse meu congelador que não cabe nada vou dar uma arrumada aqui agora beijinho gente fiquem com Deus fiquem com Deus tchau 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 tchau